Olá, meus amigos. Deus abençoe a vocês. E a maior bênção que vocês podem receber, que é a que eu recebi, que eu tenho recebido e que eu tenho repassado, transferido, procurado passar para as pessoas, a maior bênção é a revelação do Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Essa é a maior revelação. Embora isso seja uma realidade, nem todos dão crédito para isso. Mas nós continuamos tentando levar essa bênção para todos. Veja só. Eu estava pensando. Pensa comigo um pouquinho. Só um pouquinho. Raciocina comigo. A gente tem visto muita pandemia, muitos terremotos, muitos desastres, muitos feminicídios, não é? Muitos maridos que matam suas mulheres, homens que matam as mulheres, mulheres que matam seus maridos, filhos que matam os pais, pais que matam os filhos. A droga corre frouxa por toda a sociedade, por todos os países. Nós temos visto pandemia de toda a forma. A pandemia física e a pandemia espiritual. A pandemia física, essa que a pessoa toma uma vacina, aparentemente está imune à morte por causa do coronavírus. Mas a pandemia espiritual, o que é a pior? A pandemia espiritual é aquela que faz o ser humano, por dentro, imoral, injusto, ingrato, irreverente, cruel, pior do que os animais selvagens. Essa é a maior pandemia que a gente pode encontrar hoje na Terra. E, sinceramente, eu vou dizer para vocês, eu me abstenho, me abstenho de sair na rua, até que eu gostaria, até que eu gostaria de dar uma volta por aí, ver, né? As pessoas, contemplar os rostos das pessoas, mas eu, sinceramente, não tenho prazer nisso, porque há tanta desgraça, tanta maldade, há tanta perversidade, há tanta desgraça por parte do ser humano que eu prefiro ficar no meu cantinho, me recolher no meu cantinho e viver esses dias protegido dessa violência, dessa maldição que é a imoralidade, a imoralidade. A pandemia da alma, a pandemia da alma, a pandemia que não tem vacina que possa resolver. Só mesmo quando a pessoa se converte, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, é possível ela ficar livre dessa pandemia emocional, pandemia espiritual. Então, diante do quadro que vocês estão vendo, que nós todos estamos vendo, isso é um fato, você abre qualquer noticiário, a mídia, dá a maior ênfase ao que está acontecendo no mundo inteiro, no mundo inteiro. Então, por conta dessa desgraceira toda, a gente pensando, raciocinando, chega à seguinte conclusão, não tem outra conclusão, Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está às portas, ele está às portas, para vir buscar a sua igreja, para resgatar a sua igreja. Como foi que aconteceu com Abel, quando Caim matou Abel, na verdade, na verdade, Caim prestou um serviço, prestou um serviço a Abel, porque o tirou do que viria em seguida, que é a corrupção moral, espiritual, a crueldade humana. Então, nós estamos vendo, vendo, assistindo, que todos esses acontecimentos que nesses últimos tempos têm se acelerado, que têm aumentado, esses acontecimentos todos indicam claramente para os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, ele falou assim, que nos últimos tempos, guerras, nações se levantarão contra nações, pandemias, doenças, enfermidades. Ele falou de sinais que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. Então, você que nos assiste nesse momento, que tem usado a sua inteligência unida com a sua fé, porque a fé sem inteligência é religiosidade. A fé sem inteligência é fanatismo. A fé nos leva a raciocinar, a pensar, a avaliar a nossa vida. Sabe, minha amiga e meu amigo, Deus não tem prazer no que Ele está permitindo acontecer. Ele não tem prazer nisso. O prazer de Deus é ver a sua criatura bem e muito bem. É a mesma coisa. Coloque-se agora no lugar de Deus. Quando nós nos casamos, não é? Quando você se casa, você quer o quê? Quando a pessoa casa, ela casa para ter o seu cantinho, para ter o seu reinozinho, não é? Para ter a sua, digamos, o seu território, onde ela vai cuidar dos seus filhos, vai educá-los, vai fazer deles pessoas de bem, não é isso? Na sua casa, você quer a coisa certa, você quer a coisa justa, não é? Não é assim que a gente quer? Quando a gente casa, a gente não quer só relação conjugal. A gente casa para construir o nosso mundinho, não é isso? É isso sim. Pois bem, Deus fez isso. Deus fez exatamente isso. Ele criou o mundo na perfeição, criou Adão e Eva na perfeição. Ele criou tudo do bom e do melhor para a sua criatura, que era a obra-prima dele. Mas essa criatura se corrompeu, assim como os filhos se corrompem, os filhos vão para a escola, dentro de casa eles vivem em uma disciplina, mas quando eles saem, quando eles estão lá fora com outros garotos, então eles entram na bagunça, na baderna. Eles entram, eles se mesclam com pessoas que também gostam do que não prestam. E aí, os filhos acabam se envolvendo com drogas, etc. E você que é mãe, você que é pai, que enfrenta essa situação, só você sabe que, como é doloroso ver um filho, uma filha perdida nas drogas, não é verdade? O que é que você pode fazer? A pergunta é, o que é que você pode fazer quando você vê um ente querido sofrendo com o problema de coronavírus, querendo respirar e não podendo, você fica desesperada. Imagina se esse ente querido é o filho, a filha, o pai, a mãe, o irmão, enfim, o ente mais querido, o marido, a esposa, a pessoa que você muito ama. Então, você tem oxigênio, mas você não pode dar o seu oxigênio para aquela pessoa. Você quer salvá-la, mas você não pode. Por que você não pode? Porque você é impotente diante da situação. Ela, ela tem que reagir, os seus órgãos, o seu próprio corpo tem que reagir à medicação que lhe é dada. E você só pode fazer uma coisa, torcer, orar por ela. Orar, ó Deus, ó Deus. Pois é, mais nada. Assim é Deus. Deus não pode fazer por você o que você tem que fazer por si próprio. Ele não pode fazer nada além do que ele já fez. Por quê? Você acha que porque Deus, ele vai fazer mudar a nossa mente, o nosso coração, pela força? contrariando a nossa vontade? Nós não queremos viver livres? Nós não queremos fazer o que bem entendemos? A gente não quer viver uma vida indisciplinada? Uma vida livre de ter que dar satisfação a A, B ou C? Então, a gente tem que colher os frutos daquela vida independente, libertina. É isso que está acontecendo no mundo. Mas Jesus prometeu. No mundo tereis aflições. Ele disse isso. Vocês vão ter aflições. Mas não tem, não fique preocupado, não, porque eu venci o mundo. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você que está me assistindo, está vivendo uma angústia, eu diria, desgraçada. Você está vivendo uma angústia desgraçada. Você não sabe o que fazer? Olha só a voz de Deus. Ele disse assim, invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Então, que coisa maravilhosa. Deus não pode interferir na sua vontade, na sua liberdade. Mas ele pode estar falando nesse momento ao seu coração, na sua mente. Invoca-me e eu te livrarei. Ele garante isso. Mas essa invocação não pode ser meia boca. Não pode ser simplesmente uma invocação da boca para fora. Tem que ser de todo o coração. Tem que ser sincera. Tem que ser verdadeira. Tem que ser pura. Tem que ser uma invocação que, independentemente se você merece ou não, mas a sua invocação torna-se tão pura, tão santa, tão reverente, que é impossível ele não se voltar para você e atender a sua necessidade. É impossível. Jesus aproveita essa pestilência toda para abrir os nossos olhos e dizer, eu estou aqui, eu estou aqui, acorda, desperta, volte-se para mim e eu me voltarei para você. Entende o que eu estou falando? O diabo usa o bem para fazer o mal. O diabo finge ser uma pessoa de Deus, são os hipócritas, para depois minar o seu veneno, igual o joio. Finge ser trigo para tentar impedir o crescimento do trigo. Mas Deus também usa o mal para fazer o bem. Então, ele usa essa maldição que você está sofrendo nesse momento, esse desespero, ele usa isso aí para chegar para você, olha, desperta, desperta. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e com ele cearei. Mas é preciso que ouça a minha voz. Mas como ouvir a voz de Deus se a pessoa não está sofrendo? Só quando a gente está sofrendo com dor de barriga que a gente vai no médico. É ou não é? Então, minha amiga, meu amigo, aproveite essa dor de barriga que você tem, essa dor de dente insuportável, essa angústia, esse mal-estar. Aproveite esse desespero, essa desgraça de vida que você tem vivido e fala, ó meu Deus, vai para um lugar separado, sem nada e ninguém e fala, meu Deus, ainda que eu não te veja, não te sinta, não te toque, eu sei que o Senhor existe e o Senhor me ouve. Então, agora mesmo, atende o meu clamor, tem misericórdia de mim. O Senhor disse, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, faça isso, faça uma prova com ele, você vai ver que ele vai te atender. Você sabe por quê? Você sabe o que significa a palavra Deus? Sabe o que significa Deus? Deus significa um que é adorado, um que é adorado. Deus quer ser adorado por você. Ele não quer receber uma adoração tipo emotiva. Ele não quer receber uma adoração da sua parte só na hora em que você está numa boa. Ele quer ser adorado por você, por nós, 24 horas por dia. O nosso corpo, Deus é tão grande, que ele fez do nosso corpo, ele faz do nosso corpo a sua morada. A sua morada. E ele deseja ser honrado, glorificado, de forma liberal, espontânea, de forma reconhecida mesmo. É isso que ele quer. Mas como nós vamos adorá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, se nós estamos vivendo em angústia? Não dá. Então, quando nós o invocamos e pedimos, ó, Senhor, me tire dessa angústia para que eu possa te honrar, te adorar, todos os dias da minha vida. Então, ele tem interesse em ajudá-lo, porque ele quer ser glorificado por você. Lembra quando Jesus falou? Quem beber da água que eu lhe der, essa água, que é o Espírito Santo, fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Então, Deus quer ser honrado por você, glorificado por você. Ele quer fazer do seu corpo a morada dele, a morada do Altíssimo, para que ele seja glorificado através de você. Agora, se você quer libertinagem, se você quer viver uma vida libertina, uma vida sem disciplina, sem ordem, aí fica difícil, fica realmente, difícil não fica, é impossível. É impossível. Porque Deus é ordem. Se Deus não fosse ordem e disciplina, ele colocaria Adão e Eva aqui no mundo, ele poderia fazer com que eles crescessem de qualquer maneira, dizessem que bem entendesse e etc. Mas não, ele instituiu o casamento, a família. Quando ele fez Adão, ele viu que Adão estava só, então falou, não, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma auxiliadora. Auxiliadora. Essa auxiliadora é que faria do homem, do ser, que Deus criou a sua imagem e semelhança, uma família, uma ordem, uma disciplina. O homem e a mulher, a porca e o parafuso, mas cada um para o outro. Nós vemos hoje no mundo justamente o oposto disso. Família já não tem mais valor, não tem mais sentido. Quer dizer, o mundo está vivendo em completa e perfeita desordem. Desordem. Você gosta de desordem na sua casa? Melhor, você gosta de desordem no seu corpo? Você não trata do seu corpo? A gente não toma banho todo dia? A gente não se limpa? A gente não faz as nossas necessidades? Pessoais, não alimenta o nosso corpo? A gente não cuida do nosso corpo? Não é isso? O que significa isso? Isso é harmonia. Isso é disciplina. Você não vai deixar a sujeira tomar conta do seu corpo. Você não vai deixar que o seu corpo fique igual ao corpo de um mendigo. Que, coitado, está lá debaixo do veadudo, empoeirado, sujo. A vida do mendigo, o corpo do mendigo, é a própria desordem. Por conta da situação, das circunstâncias. Você gosta disso? Não, não gosta. Deus, tão pouco. Como é que Deus vai habitar num corpo que gosta de desordem? Por isso que Jesus disse, olha, bem-aventurado, feliz, o homem que ama a justiça. Justiça é tudo que é certo, tudo que é direito, tudo que combina com Deus, tudo que combina com a palavra de Deus. É uma vida íntegra, é uma vida cuja consciência está em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus, porque está vivendo na ordem, na disciplina. Aí você diz assim, ah, bispo, eu queria tanto essa disciplina em minha casa. Porque essa disciplina é que traz paz, não é? Se há disciplina, então há paz. Há uma paz perfeita. Todos seguem aquele critério, aquela obediência de honrar uns aos outros, de respeitar, de amar uns aos outros. Ora, amiga e amigo, Deus é disciplina. Deus criou tudo dentro de uma disciplina, digamos assim, perfeita. É perfeita, era perfeito. O Jardim do Éden era perfeito. Tudo era perfeito. Não havia morte. Não havia morte. Não havia violência. Não havia injustiça. Não havia nada. Nada que corrompesse aquela disciplina, aquela harmonia que Deus criou. Agora vocês estão entendendo com a novela de Gênesis. Pois bem, quando você casou, você que já casou, e descasou, e casou outra vez, e tentou outra vez, não deu certo. Porque foi uma indisciplina. Seu marido começou a beber, ou seu marido chegava a hora que bem entendia. Você gostaria disso? Você gostaria que seu marido estivesse em casa, aguardando você chegar, e você chegaria, por exemplo, meia-noite, uma hora, duas da manhã? É só pensar um pouquinho. Deus é disciplina. Deus é harmonia. É paz. Como é que Deus vai viver e conviver com uma humanidade corrupta, que gosta de injustiça, que gosta de patifaria, que gosta de sujeira, que gosta de desordem? Como que Deus vai viver no meio, onde as pessoas têm prazer em viver na desordem? Então, é preciso que você se volte para ele. Oh, meu Deus, eu sei que a minha vida é uma desordem, eu sei que a minha vida, sabe, não vale nada. Às vezes eu penso em morrer. Mas, se há jeito, se há jeito para o Senhor consertar a minha vida, não, Deus não conserta a vida de ninguém. Uma coisa que Deus não faz é consertar a vida das pessoas. Ele faz novas todas as coisas, porque consertar não vai resolver. Você tem que mudar por dentro, para que se mude por fora, para que haja, então, um louvor, uma honra, uma adoração ao Altíssimo. É, minha amiga, meu amigo. É isso. Se não mudar por dentro, não pode mudar por fora. Se não mudar por dentro, não pode mudar por fora. Então, volte-se para ele. Volte-se para ele. Faça isso por si próprio. Você não precisa estar na igreja, não. Você pode estar em qualquer lugar. Qualquer que seja o lugar. Desde o momento em que você fala com ele de forma sincera, pura, verdadeira, ele vai ouvi-la, ouvi-lo, aí e agora, onde você estiver. Tá bom? Deus abençoe muito. Com essa visão, com esse entendimento, com essa revelação, para que você, uma vez, obedecendo, seguindo, praticando, você tenha uma vida perfeita. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.